Dois dias de chuva forte no Cariri pra mudar completamente a paisagem em vários municípios paraibanos que estavam sofrendo com a estiagem, né? Mas a melhor notícia não foi só a beleza que foi trazida pela chuva, não, aquele verde, né? É que as águas dos rios, os rios Taperuá e Paraíba, que estão desaguando lá no açude Eptas Pessoa, em Boqueirão, já fez o nível do açude subir. A ponte que fica sobre o rio Taperuá, no município de Cabaceiros, no Cariri paraibano, voltou a receber os visitantes que chegam de todos os lados para apreciar as águas que seguem em direção ao açude Eptas Pessoa, em Boqueirão. A vazão ainda é tímida, mas bem diferente do cenário seco que vimos no início da semana. Nós moramos em Boqueirão, vimos olhar aqui como é que está a situação da água, isso é muito ou pouco. Graças a Deus vai melhorar para todos, né? Chovendo melhora para todo mundo. Mas graças a Deus está tudo bem, vamos esperar mais, mais tarde. As prévias estão mostrando, né? E mais tarde a gente pode ter inverno novamente. Ainda em Cabaceiros, seguimos pela estrada de Terra Batida, até o local onde acontece o encontro das águas dos rios Paraíba e Taperuá. Bom, nós vamos seguir agora para Forquilha, onde acontece o encontro dos rios Paraíba e Taperuá. A partir de agora, só assim, para atravessar no meio da água. Mesmo de longe, a imagem é surpreendente. O barulho da forte correnteza se transforma em música para os nossos ouvidos. E depois de fazer todo esse percurso, enfrentando já a chuva, a gente acaba de chegar no encontro das águas. Deste lado, o rio Paraíba. Deste outro, o rio Taperuá. A boa notícia é que esse líquido aqui já está chegando no açude a Pitácio Pessoa em Boqueirão. Seu Antônio levou parte da família para apreciar esse espetáculo da natureza. Há dois dias, como é que estava tudo isso aqui? Foro Capim. E hoje já pode observar até correnteza, né? Correnteza grande, né? Porque isso aí é uma raridade, né? A gente vê essa riqueza de Deus aí. Não é todo ano que a gente vê isso, não, né? E a gente, quando vem uma vez assim, tem que aproveitar, né? O destino agora é a cidade de Boqueirão. E do alto da serra, é possível ver o espelho d'água do açude a Pitácio Pessoa. Devido às fortes chuvas na região, Boqueirão volta a receber uma recarga satisfatória meses depois que a água da transposição parou de entrar. São poucos centímetros de aumento na lâmina d'água, mas se as chuvas continuarem no Cariri, é possível que até o final de semana a notícia seja ainda melhor. Na zona urbana, a notícia da chegada das águas é comemorada por todos. Fiquei muito contente, né? Feliz, porque estamos recebendo água, né? Muito bom. E a senhora que trabalha aqui no restaurante, sempre que as águas vem, o pessoal começa a chegar aqui na cidade também, garante o emprego, né? Garante sim. Dá mais gente, mais movimento. Só quem mora aí no interior e que principalmente trabalha na zona rural, que sabe a importância de uma chuva, de uma notícia como essa. Agora vou voltar a falar... Obrigado.